Depois desse vídeo, veja o vídeo lugares incríveis e exóticos. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. E também veja o vídeo o que eu ganhei no Natal passado. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Olá, meninos e meninas. Hoje eu quero mostrar para vocês as coisas que chegou aqui para mim. Aqui, tá? Que eu comprei. Do site Wish, que eu comprei. Para mim fazer o trabalho aqui e também, claro, depois vocês vão ver. Eu vou abrir aqui. Esse aqui eu comprei, que é para mim fazer a chupeta da Hillborne de 70 cm, né? De dois anos, vamos dizer assim. Lembrando que o curso da bebê morena, do cabelo, né? Preto. O curso da bebê Hillborne de 70 cm, os membros vão ver sem propaganda nenhuma, tá? Que é a roupinha dela. Ai, que gracinha. Ai, olha. Gente, olha que gracinha. Vamos ver aqui. Olha que lindo, gente. Olha que linda a blusinha. Gente, que linda. Ela vai ficar uma fofa, mas eu acho que essa roupa é muito grande para ela. Vamos ver, né? Ela tem 70 cm. M. Eu acho que vou ter que comprar uma P. Vamos ver o tamanho daqui. Gente, olha que gracinha. Isso aqui vai caber nela. Olha. É uma sainha. Olha que fofa. Acho que vou comprar uma para minha sobrinha. Né? Agora vamos ver aqui. Essa daqui. Breve, vocês vão saber o que é isso aqui, tá? Meu novo uniforme para... Meu novo uniforme para o novo quadro. Olha. A blusa de dinheiro. Agora, esse aqui... Eu não sei o que é isso aqui, gente. Eu tenho que ver. Ah! Isso aqui é para copo. Só que eu vou fazer para colocar as cabeças da bebê ribônio. Os braços, as pernas que eu pintar. Entendeu? É por isso que eu pedi. Eu vou abrir aqui. Ó. Tá vendo? O suporte. E eu vou colocar um caninho aqui. Cada um aqui é diferente. Aqui, ó. Um aqui. Outro aqui. Que eu vou colocar. E vou intercalar para mim colocar a bebê. Meu, gente. Depois vocês vão ver. Depois de pintado. Depois eu resolvo isso aqui. Tá? E... Eu comprei aqui na Suíça. Que eu precisei, ó. Foi R$19,90. Eu precisei para mim gravar vídeo. É para mim editar vídeo. Tá? Deixa eu abrir aqui. Ai, rasguei. Ó. Fone. Ele também funciona sem fio. Para ouvir rádio. Tá? E com isso aqui, ó. E os dois. Então, essa foi as comprinhas que eu fiz na Uixte. E também aqui na Suíça. E também aqui na Suíça.